Olá, eu sou o Carlos Klein, eu sou personal trainer e professor de educação física e vou ajudar você a entrar em forma. O exercício desse mês é o agachamento unilateral com apoio da toalha, que vai desenvolver bastante força de glúteo e coxas e também o equilíbrio da região do quadril. Para fazer o movimento, você vai precisar de uma toalha, um ponto fixo para ancorar essa toalha ou então um parceiro. Estende os cotovelos, encaixa bem as escápulas, os ombros têm que ficar longe das orelhas. Três, transfere o peso para a sua perna direita, estende a perna esquerda o máximo que você conseguir e agora você vai flexionar quadril e joelho fazendo agachamento. Volta. Perfeito. É importante também não deixar o joelho passar muito da linha do pé e prestar atenção para que o abdômen esteja contraído, a coluna bem esticada lá para cima. Imagina que tem um cabo puxando você pela cabeça.